Opa, e aí galera, beleza? Então trago aqui mais uma jornada 365. Bom, falando uma coisa interessante que me preocupa e bastante, são esses malditos desafios de internet. Nós tivemos há pouco tempo o desafio da baleia azul. Agora tá tendo esse desafio da Momo. Sério, eu me pergunto como que as pessoas não aprenderam a lição. Porque esse tipo de palhaçada, esse tipo de desafios aí, que não valem a nada, vamos combinar uma coisa. Desafiar você e te ameaçar virtualmente por causa de tal coisa. Não sabe muito bem que são pessoas malignas que estão querendo fazer mal pra você. Esse tipo de coisa, você quer menor de idade? Não dê atenção. E principalmente, reflita cada coisa que você for navegar na internet. Tudo que você navega hoje em dia é o mundo. Não é só o mundo real que nós estamos tendo perigo. É o mundo virtual também. Porque existe uma coisa chamada cybercrimes. Crimes cibernéticos. Que são crimes virtuais. Que na qual envolve questões de falcatruas, questões de assassinatos, questões, coisas gravíssimas. Que tem inclusive, onde nós navegamos, onde pessoas um pouco mais expientes e que tem um pouquinho mais de cuidado podem navegar. Que são os casos de deep web. Que são coisas extremamente perigosas. E que nenhuma criança ou ninguém deve ter acesso. E é melhor não ter mesmo. Porque são coisas extremamente perigosas. O que tem. Mas nesses casos especificamente falando. Pra vocês entenderem o que eu estou apontando pra vocês. É o seguinte. Esses desafios da baleia azul e da momo. Basicamente constam-se em desafios. Que vão fazer você cometer loucuras que podem te retirar a sua vida. Então, o que é interessante fazer? Primeira coisa. Como eu já falei. Reflita. Se for menor de idade, reflita e pergunta pros pais. Mostra isso. Se você vê que são questões de ameaça. Me responda. E outra. Vê desse tipo de perfil envolvendo desafio da momo. Desafio da baleia azul. Nem responda. Ignora. Bloqueie na hora. Como qualquer outro tipo de telefonema. Inexistente do telefonema que é considerado golpe. Isso é uma coisa importante. Toma cuidado. O que você tem que fazer. Bloquear imediatamente. E pesquisa o número. De onde vem esse número. Se esse número é um golpe. Ou seja, esse número é usado pra alguma coisa específica ou ilícita. Ignore. E não faça mais nada. Bloqueia na hora. Aí eu respondi. Olha. Bloqueia imediatamente. Se você responder ou fazer alguma coisa. Não caia na onda. Porque essas são pessoas malignas que estão querendo te destruir. Se você se deixar levar. E fazer com que suas emoções. Alevem a cometer esse tipo de loucura. Cuidado. Cuidado. Não deixe ninguém mais. Não deixa. E quem é menor de idade. Faça o seguinte. Procure os pais imediatamente. Porque isso daí é coisa séria. Não é brincadeira. Vocês tem que ir. E aqueles que estão aí. Querendo brincar com a vida. Pense o seguinte. A vida é a coisa mais valiosa que temos. Uma vez que você induz a morte. Quem vai pagar o prato? Quem vai pagar o prato mesmo? Além da vítima. É você mesmo. É que dizem. Tudo na vida tem um preço. E o preço nem vou falar nada. Nem preciso falar. Mas lembrando-se. Isso vai ser uma alerta para a galera. Para todo mundo. Quem receber esse tipo de desafio. Inclusive. A gente vê. Alguns grupos. E seja onde for. Não sei. Como conseguem os meus telefones. Os meus dados. Tome cuidado. E segundo. Não fique expondo fotos. Dados. As coisas que na cor. São extremamente pessoais. Coisas que tem que ser sigilosas. Então. Evite a disposição desse tipo de coisa. É outra dica de segurança. Tá. E. É legal vocês também assistirem um vídeo. No canal. Você sabia. Que explicará com mais detalhes. Explicará um pouco mais coisas. Sobre. Essa situação. E também sobre a questão da baleia azul. Que nós tivemos uma polêmica. E. É um assunto gravíssimo. Que não pode subir portas alguma. Continuar. E aprendam. De uma vez a lição. Tomar muito cuidado. Tudo que nós vimos pela internet. Tudo que nós vimos pelas redes sociais. Em todos os lugares. Investiga. Para ter certeza. Se isso é verídico ou não. Porque se você cair. Em alguma lorota. O preço disso. É alto. Como dizem. É o preço da ignorância. Então é isso. Pare. Pense. E reflita. Tá. Um forte abraço. Não se esqueça. Curtam. Espalhem. Compartilhem. Se inscrevam no meu canal. E aperte o sininho. Até lá. Tchau. Tchau. Obrigado.